Boa noite pessoal, gostaria de chamar aqui o líder da banda Conexão Baú Árabe Ele vai mostrar agora um rolê que ele fez no programa de televisão da banda dele E eu vou passar aqui pra ele Aqui as quartas-feiras, o senhor Alcine Cumber, praça do Herói Todas as quartas-feiras, torcendo um soco da comunidade aqui de Taguá Boa noite galera, obrigado Primeiramente obrigado aí a... Sou o Eduardo Asch, o Eduardo Rocha E ontem foi lançado um material que a gente gravou em São Paulo Que eu sou do Show Lívia, da banda Conexão Baú, a banda Conexão Baú E aí eu fiz essa intervenção aqui com o Siliculo do Praça do Herói, da Galeria Aldiaga Pra gente receber o nosso show, nosso DVD que a gente gravou lá em São Paulo E aí chamei os amigos e tal E aí, essa exibição que vai rolar aqui Foi o que a gente gravou lá Representando aí Taguatinga, dentro do underground Somos é uma banda atuante aí Na cena underground aí do Instituto Federal, musical né E é isso, muito obrigado a gente de todos, espero que vocês gostem aí Cuidado, acho que o grande maior é o que a gente vai fazer os nossos shows Acompanha a gente aí Mas é um registro que a gente foi um pouco mais amém assim E gravou um grande programa Pessoal, se vocês quiserem sentar ali na cadeirinha, fica à vontade pra ficar mais se comportar Uma diversão grande, eu acho importante dele Inclusive esse link vai ficar pra sempre aí dentro das redes sociais Foi lançado desde ontem nas plataformas digitais aí, se participarem Pode baixar o disco completo, no YouTube, assistir a apresentação completa Atação, a iTunes, todas as plataformas aí Tá tudo registrado e eu só comprar, né Que são a U ao Bíblia, um estudo showbíblia, tá ligado? Vitor! 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 Eu vou jogar minha cueca pra você. Joga! Aí tu aumenta na Israel. Peraí, peraí. É, aumenta aí. Só no comecinho. E aí? Peraí, vai, aumenta. Peraí, vai, aumenta. Peraí, aumenta tudo. Aí. A minha conexão, o nipresidente, o nipotente, na contra-cultura, nunca satura os ouvintes de vida. Essa sua empraque, embaixo de frente, pra toda essa mídia global, banal, que domina condicionalmente, e fabrica falsos artistas por gostarem de se tornar um animal. Cego, moldado, vendado, achando que está, como o Raul de Aledrezia, contribuindo com sua parte para o nosso belo patro social. Na moral, João, passa aí. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar fogo, pode abaixar. Vai com meu taísta, driven e vai rolar! Pode abençoar, PIB nosabbas, Fernanda. E agora todo dia você deve ir no concurso de qualquer coisa, você pega lá e não tem a manhã. Todos os tempos de volta, bate aí no meu som de luz, só fica pra comer, porque é tudo que importa. O que importa é o som, 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 som. Onde que são o papo, na pegada, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde que são o papo, na pegada, onde sur, E segue de solteira, fazendo o bruxo, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som vem do cheiro, onde sur, e segue de solteira, como som, 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 som Respeitando o público, respeitando o público, respeitando o público, Chega o meu vírus na voz da vida, straight, straight, straight. I can't beat, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. I can't beat. Unity. Love.ог Peace. Unity. Love. And having fun that beat, Unity. Love. And having fun the beat, Unity.g$ And having fun, C ok. Parabéns! 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 . . . A CIDADE NO BRASIL Foi muito legal! Foi muito legal! E aí? Fica à vontade! Fica à vontade feliz! E a vida tensão que se espalha A arma dos votos e os meus braços Chegando a história Com milhares, a paz e a minha morança Pai, tu é quem checa o meu tronco Fico em que me desmonte de noite Desmonte o deserto de amor Tendo que tal porém Teste, vermelho e foco Tendo que tal porém Tendo que me desmonte a liberdade Tendo que tudo perde a tempo que eu paro Você não é assim, o homem é que é Contravo, o menino do mar com seu amor Os baixos os errou E a raiz era brilhão Força e determinação Sobrem, o sacarrão 여기에 A cor mais abor E os baixos os mesmos E a raiz era brilhão Força e determinação Sobrem, a raiz é uma dor O mundo bate o dia E os seus programas Sobrem suas nastras Aumentou suas ordens O trabalho de parte do tempo da família Quando o im chinês não pára É o canto de abatú É doce a vermelho Hoje em dia É de quem me desmonte a morar É da valtio chame Maria Da história de profissão É a mão no dia 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 A minha vida sabe o jogo, fez o brilho, fez o modificioso, vale o peito de amor Se você está no ex-competo, eu não faço a pele de guerra, não importa o que você quer da liberdade O que você for da liberdade? O que você quer 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 da liberdade? O que é isso? 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 O que é isso?